Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon O ladrão de doces Mamãe, podemos comer uns docinhos, por favor? Claro, Simon, mas só um, senão vou ficar com dor de barriga Só um! Nós prometemos! Muito bom! Ei, podemos pegar mais um pequenininho? Não, Gaspar! Nós prometemos a sua mãe! Venham! Vamos brincar! Esperem por mim! Aquele doce estava tão gostoso! É verdade! Aquele doce era muito gostoso! Ei, e se a gente pegar mais um pra nós três? Ué, sumiu! O pote desapareceu! Aí, olha! Pegadas! Talvez essas sejam as pegadas do Professor Wolf! Ah, sim, claro! Vamos fingir que foi o Professor Wolf que pegou nossos doces! E a turma do super-coelho vai pegá-los de volta! Vamos brincar! Nova missão! Super! Aê! Mega! Incrível! Transformação! Eu adoro doce! Bem ali! Tem de monte dos nossos doces, Wolf! São meus! A gente sabia que era você! Devolve isso, seu ladrãozinho! Se você quer doces, por que não pede pra sua mãe? Não, 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 não! Sim, sim, sim! Tá bom, eu devolvo só se vocês derrotarem o meu robô, Gigabobote! Em uma competição super-mega-difícil! Você nunca vai devolver eles pra gente! É, você não passa de um mentiroso! Eu? Mentiroso? Eu prometo, eu juro! E agora, o que fazemos? Nunca vamos vencê-lo! O Gigabobote parece ser muito forte! Ei, nós somos a turma do super-coelho! Não temos medo de nada, você sabe disso! Tá bom, combinado, Professor Wolf! Isso tudo vai ser muito divertido! Esta é a competição que vocês têm que ganhar! Gigabobote, levante essa pedra! Sim, senhor, Professor Wolf! Ha, 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 ha! Agora quero ver vocês levantarem essa pedra ainda mais alto, seus coelhinhos fraquinhos! Super Lu ao resgate! Vai, vai, Super Lu! Vai, vai, Super Lu! Ai, é pesado! Eu vou usar meus super-músculos! Super-músculos! Ai, eu consigo! Tenta usar seu cobertorzinho explosivo, Capitão Coelho! Super-cobertor! Cuidado! O cobertor vai explodir! Tcharam! Cobertor explosivo! Conseguimos! Conseguiram? Uau, 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 uau! Então já pode devolver os nossos doces! Ah, não! Os doces não! Eles são uma delícia! Eu vou ficar com eles! Ah, mas você prometeu! É, Professor Wolf! Você prometeu! O Professor Wolf não é um mentiroso! Essa foi só a primeira fase! E foi muito fácil! Agora vocês têm que vencer a segunda etapa! O evento final! E depois disso, você vai mesmo devolver nossos doces? Eu juro pelo poder do Gigabobote que sim! Sim, mas tenho certeza que ele tá mentindo de novo! É verdade! Não podemos confiar nele! E se a gente confiar nele só dessa vez? Ah! Então tá bom! Combinado, Professor Wolf! Mas dessa vez é pra valer! É pra valer! Mas vocês nunca ganharão a etapa final! Vocês não correm mais rápido que meu Gigabobote! É isso que vamos ver! Muito bem! O primeiro a cruzar a linha de chegada, pense a corrida! Vocês entenderam? Entendemos, Professor Wolf! Um, dois, três! Manda bem, Gigabobote! Ei, ele saiu na frente! Isso não é justo! Uau! O Gigabobote é rápido demais! Eu sou rápido demais! Vou mudar para velocidade supersônica! Robô, relâmpago, velocidade total! Somos muito pesados! Não vamos conseguir alcançar ele! Não se preocupe, Super Coelho! Assinto e injetor! Cobertor para quedas! Vai mais rápido, Gigabobote! Mais rápido! Mudar para modo super, super rápido! Velocidade máxima! Ah, 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 ah! Uhul! Ganhamos! Ah, meu Gigabobote está quebrado! Eu vou ter que consertar tudo agora! Ei, vai ter que devolver nossos doces também! Ah, você acreditou em mim de novo! Eu nunca vou devolver seus doces! Ah, não! Peraí! Você prometeu que devolveria! Nunca mais acreditaremos em você, Professor Wolf! Ai, a minha barriga está doendo! Viu o que acontece, seu grande lobo peludo? Missão cumprida! Pegamos os nossos doces de volta! E não pegaram mais nenhum, né? Claro que não! Promessa é promessa, mamãe! Palavra de super-herói! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon! O Tesouro Perdido! Eu ganhei! O que? Não mesmo! Eu cheguei primeiro, Simon! Não, isso não é verdade! Eu ganhei, Ferdinand! Não, eu fui mais rápido! Ei! Ei! Vejam só o que eu achei! Uma bola de gude! Ah, ela é super-linda! Ué, onde você achou isso, Gaspar? Ali, perto daquela pedrona! Vamos lá! Aposto que tem muito mais! Tava aqui embaixo da pedra! Acho que tem mais aqui! A puxinha é muito pesada! Ei! E se fingíssemos que tem um tesouro escondido aí embaixo? Ah, é? Um tesouro pra turma do super-coelho! O tesouro é nosso! É! Nova missão! Super! Mega! Incrível! Transformação! Olha isso! Um diamante! E aposto que tem muito mais aqui! Pra trás, Capitão Coelho! Que eu vou levantar essa pedra! Ah! Espere aí um pouco! Esse trabalho é meu! Mas por que tem que ser você? Eu sou mais forte com o meu foguete robô! Não, não mesmo! Isso não é justo! Não é você que é forte! O seu robô que é! Ah, dano mesmo! Eu sou o mais forte! Isso não é verdade! Eu sou o mais forte! Vocês estão errados! Porque eu sou o mais forte! Vejam, é muito fácil levantar essa pedrinha pequenininha! Ah! Nossa, o tesouro é super hiper lindo! O quê? Seu tesouro? Ah! Você está brincando, né? Ei, eu não estou brincando! Tanto faz! O tesouro é meu! E fim de par... É o quê? Sem chance! Para de falar besteira, seu lobo do focinho grande! Eu digo que o tesouro é meu! Ah! E vocês fiquem com isso! Ah! Cuidado! Adeus, super-heróis de meia-tigela! O tesouro é todo meu! Você está errado, Professor Wolf! Ele é nosso! Ele tem que devolver o nosso tesouro! Tem mesmo! Ei, devolva o nosso tesouro! Tá bom! Então veja o que meu canhão de algodão doce faz! Desculpe, coelhinho! Ainda não é hora do lanche! Ah, não! Isso não! Ai, 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 ai! Não acredito! Agora eu fiquei preso! Não se preocupe, Super Ferdi! Eu vou te tirar dessa! Pistola d'água! Ah, não! Professor Wolf conseguiu escapar! Óculos turbo! Ah, ele foi pra base secreta dele! Por que você saiu na frente, Super Ferdi? Você deveria ter me esperado! Você sabe que eu sou mais forte! Ei, não importa quem é o mais forte! O importante é recuperar o nosso tesouro! É, tem razão, Capitão Coelho! Ah, olha só! Isso não é lindo! Ei, Professor Wolf! Você não é o mais forte! Ah, é aquele bando de heróis de novo! É claro que eu sou o mais forte! Não há a menor dúvida! Ah, cadê vocês, hein? Na, 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 na! Você não enganou a gente! Na, 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 na! Ah, puxa! Eles estão me deixando louco! Esperem e vejam o seu bando de coelhos inúteis! Na verdade, temos um presentão pra você! Ah, sério? Ah, isso é super, super legal! É, o tesouro é todo nosso! Ah, não! O que fizeram com a minha linda decoração? Ah, espera aí! Você vai ver quem é o mais forte! Pistola d'água, força total! Ah, isso não tem graça nenhuma, viu? Você me paga, super coelho! Você não é a pessoa mais forte do mundo! Nós somos Missão Recuperar Tesouro Cumprida! Ei, equipe, somos super, hiperfortes! É, eu tô até um pouquinho mais forte! Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon Cuidado com os mosquitos robôs! O que vamos fazer agora? Ei, por que não jogamos futebol? Não, eu prefiro pega-pega! Podemos só fazer chutes a gol! E quando você marcar, você vira goleiro! E aí quem faz mais gols acaba... Ah, cuidado, Simon, é um mosquito! Ah, vai embora! Ai, não! Ele te picou e você ficou com uma picada enorme! Isso vai coçar muito! Ah, para de exagero, Ferdinand! É só um mosquitinho pequenininho, só isso! Ah, ele também te picou! Na verdade, isso é um super-hiper-mega-mosquito! Olha, pessoal, vamos fingir que estamos em perigo e temos que detê-lo! Missão Mega-mosquito! Super! Iper! Incrível! Transformação! Temos que encontrá-lo antes que ele ataque mais alguém! Ah! É o Mega-mosquito! E tá vindo dali! Ah, não é o Mega-mosquito que tá fazendo esse barulhão todo! Viu? Na verdade, o Mega-mosquito é super-pequeno! E ele acabou de ser comido! Não, não era o Mega-mosquito! O Mega-mosquito é bem maior! E ele tem um ferrão enorme que deixa picadas por todo o nosso corpo! É, mas talvez o Mega-mosquito nem exista! O quê? Claro que existe! Mas, mas se é assim que vocês pensam, eu vou procurar o Mega-mosquito sozinho! Aí, espera a gente! Mega-robô! Espera um pouco, Super-Pete! Não! E se querem saber, vocês nunca me escutam! Poxa, ele ficou muito chateado! É o Professor Wolf! Ah, o Super-Ferd tava certo! Existe o Mega-mosquito! E com o meu laser de pó de cocer em breve, eu dominarei o mundo! Escuta aqui, você não vai dominar nada! Nós vamos te impedir! Olha quem está aí, o Super Coelho e a Super Lu, na hora perfeita! Te peguei! Precisamos do Super-Ferd! Mega-corda de pular! Super-Ferd, você tava certa sobre o Mega-mosquito! Ajuda! Coceira por toda parte! O Super-Ferd deve estar chateado com a gente! O que vamos fazer? E agora vocês vão ficar com coceira pro resto da vida! A não ser que vocês tenham este antídoto! Querem um pouco, coelhinhos? Não, 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 não! Eu não dou a vocês! Não, 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 não! Eu tô com muita coceira! Eu não aguento mais! Vocês crianças me fazem rir! Mas o quê? Seu Super-Ferd! Você vai parar de irritar meus amigos ou não, Professor Wolf? Ei, meu antídoto! Seu ladrão! Me devolva isso agora mesmo! Ai, por que você não pega isso então, Professor Wolf? Incrível! Obrigada por voltar, Super-Ferd! O Super-Ferd nunca, nunca desiste! Ah, vocês me pagam por isso, turma do Super-Coeiro! Ah, e como vai fazer isso com o ferrão do seu mosquito todo dobrado? É só você contra nós! Isso não é verdade! Eu não estou sozinha! Rápido! Super-Rápido! Ah, peguei você! Só parece o seu mosquito abelhudo! Ah, isso não foi nada legal! Ativar lançador de batata podre! Ah, isso não é justo! Você não pode usar batatas podres! Ainda não terminamos com você, Sr. Wolf! Ah, não! Isso não! Ai, que dor de cabeça! Ai, ai, ai! A minha cabeça! Viram? Não falei que tinha um mega-mosquito? Ah, o quê? Isso não é verdade! Fui eu que... Missão mega-mosquito cumprida! Vocês viram? A gente não tem medo de nada! É uma aranha na sua cabeça! Ah! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-Coelho! Simon! A árvore de espaguete! Vovô! 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 O que vamos jantar esta noite? Hum, uma bela sopa de abóbora! Mas não gostamos de sopa de abóbora! Não é gostoso! Ah, mas vocês nunca comeram! Antes de dizer que não é gostoso, tem que provar, meus coelhinhos! Mas dá pra ver que é nojento! Eca! Ah, para! Vocês vão ver! Aposto que vão adorar! Eu acho que eu nunca vou adorar sopa de abóbora! Nem eu! Eu nunca vou gostar de sopa de abóbora! Não se preocupe, Gaspar! Dá pra substituir a abóbora por essas abobrinhas deliciosas! Hum, eu acabei de plantar um monte de sementes! Não seria legal se a gente pudesse plantar alguma coisa diferente de abóboras ou abobrinhas? Ah, como uma árvore de salgadinho! Ah, é! Ou melhor ainda, uma árvore de espaguete! Ah, eu adoro espaguete! Ei! Ei, Gaspar! E se fingirmos que estas são sementes de espaguete? Boa ideia! Mas temos que fazê-las crescer super rápido! E essa é uma missão para a turma do Super Coelho! Nova missão! Ah, é mega! Incrível! Transformação! Rápido, Capitão Coelho! Plante a semente de espaguete! Pistola da água ajustada para regador! Ah! Ei, mas essa não era uma semente de espaguete! Era só uma semente de abóbora gigante! Bã! Peraí um pouco! Aposto que essa aqui é uma semente de espaguete! Eu já não tenho tanta certeza assim! Uau! Uma árvore de espaguete de verdade! Vem, vamos lá, Gaspar! Vamos subir até o topo! Não tem importância! Ah! 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 Professor Wolf, o que é que você está fazendo aqui? Está na hora do meu jantar e eu adoro espaguete! Pode parar com isso, seu lobo comilão! Para de comer o nosso espaguete agora mesmo! Mas nem é seu espaguete! Eu não estou vendo o Super Coelho ou o Capitão Coelho escrito nele! Mas essa é nossa árvore de espaguete! Lá, 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 não te escuto! Lá, 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 não te escuto! Por que você não vai plantar a sua própria árvore de espaguete? Hã? O que você disse? Eu não ouvi nada! Ele disse que essa árvore é nossa! Ei, não! Adeus, coelhinhos engraçadinhos! Supernave espacial! Devolva o nosso espaguete! Ah, vai! Mais rápido, mais rápido! Vamos mais rápido! Mega mão! O espaguete é todo nosso agora! Adeus, Professor Wolf! Ah, é? Eu tenho uma supernave também! Uma nave gigantesca! Isso, meu! Muito obrigado! Não! Esse espaguete é nosso! Cobertor exclusivo! Ah, não! Nosso espaguete! Ah, e olha o que vocês fizeram! Eu não gosto de abóbora! É super nojento! É, mas você nunca deveria ter pegado nosso espaguete! É, e sua mãe nunca te disse que você tem que provar antes de falar que não é gostoso? Ah, claro! Porque você, Super Coelho, já provou abóbora, não é mesmo? Ah, bom, eu... Ah, não! Ah, eu sabia! Tem medo de provar abóbora! Tem medo de provar abóbora! Não tem um não! É você que tá com medo! Não, não, não! Ele não admite! Então é assim que vai ser! O primeiro a comer abóbora é o vencedor! Haha! Eu ganhei! Ah, isso é nojento! Eca! Eu nunca, nunca vou provar abóbora na vida! Missão cumprida! Simon, Gaspar, hora do jantar! Sabe de uma coisa? Essa sopa de abóbora tá ótima! É! Essa sopa é quase tão gostosa quanto o espaguete! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super Coelho! Simon! Cuidado com o lobo! Cuidado! Mega chute! Simon! Simon! Ei, venha rápido! Meu cobertor caiu na água e depois sumiu bem ali! Ah, você nunca mais vai encontrar! O quê? Nunca vou encontrar? Ele vai sim! Essa é uma missão para a turma do Super Coelho! Isso aí! Vamos salvar seu cobertor! Boa missão! Super! E meu! Oê! Mega! Incrível! Transformação! Temos que ir para o outro lado! E aí, vocês vêm? Cuidado! Eu vou pular também! Eu quero meu cobertor! Tá bom! Fique aí com o Super Ferdi! Nós vamos pegar seu cobertorzinho! Então, onde ele tá? Espera um pouco! Vou ajustar meu scanner para cobertorzinho! Para aquele lado! Cobertorzinho localizado! Peguei vocês! Peguei vocês! Peguei vocês! Peguei vocês! Peguei vocês! Peguei vocês! Solta a gente agora mesmo! Oh, não, não, não! Agora eu já peguei! Ah, eu peguei vocês! E em breve ninguém vai se lembrar do Super Coelho e sua turma! Vai sonhando! Você tá enganado! É o Super Ferdi! Ah, é o Super Ferdi! É! Tudo que eu tenho que fazer agora é pegá-lo! Ele e o Capitão Coelho! Temos que deter ele! Queto! Vai nos fazer cair! Mas ele vai pegar o Super Ferdi e o Capitão Coelho! Mega corda de pular! Você é super incrível, Super Lu! Ei, por que você não estava respondendo? Você achou o meu cobertor? Ouçam! Vamos pegos pelo Professor Wolf! Ah, o quê? Eu não consigo te ouvir! Professor Wolf o quê? Eles estão em perigo! Mas o que vão fazer sem o meu cobertor? Não importa! Vamos lá! Ficou maluco? Você fica aqui! Se o Professor Wolf te pegar, ele vai te comer com aqueles dentões! Foguete robô! Preciso de você! Ei! Mas eu quero também! Desculpa! É muito perigoso! Hum! Eu não tenho medo! Hum, hum, hum! Pula! Óculos turbo! Ah, eu vejo pegadas! Ah, o cobertor! Ah, maneiro! Uau! Agora são três! Só resta um e eu pegarei todos eles! Professor Wolf me pegou! Socorro! O Super Coelho e a Super Luja são meus prisioneiros! Ha, ha! Ah! Eu sou o mais forte! Ah, meu cobertor! O maior! Eu sou o mais incrível de todos! Ei! Você é um incrível cabeça verde! Deixa o Super Ferd em paz! Cobertor tóxico! Uau! Ah, eu sou ferd! Uau! Ah! Você vai pagar por isso! Ei! O globo do Focinho Grande! Hum! Ninguém pode me chamar de Focinho Grande! Devia ter vergonha de implicar com alguém tão pequeno! Olha, pra começo de conversa ele não é tão pequeno! Foguete robô, faça ele tropeçar! Pistola da água ajustada no máximo! Ah! Vocês crianças estão me deixando muito irritado! Ah! E aí, a sua pistola da água já está vazia! Ele vai comer a gente! Este é o fim da turma do Super Coelho! Não é não! Mega Boomerang! Você nem sabe mirar essa coisa! Ei! Por que você está sorrindo assim? Ai, mas que dorzinha de cabeça! Ninguém pode derrotar a gente! Missão cumprida! Consegui meu cobertor de volta! Por isso que você faz parte da... Loura do Super Coelho! Simon! Gaspar! Vamos pra casa agora! Mas a gente está se divertindo sendo super... Ninguém pode saber que somos super-heróis! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super Coelho! Simon! Não é hora de dormir! Tchum, 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 tchum! Cuidado! Estamos indo em velocidade supersônica! Tchum! Espera aí! Por que não estão na cama? Vocês já deveriam estar dormindo a essa hora! Mas não estamos com sono, vovó! Vamos! Já passou da hora de dormir! Mas não queremos dormir! Queremos brincar! Eu sei! Mas você nem sempre pode fazer o que quer! Além disso, já está muito tarde! Tudo bem, vovó! Boa noite, vovó! Boa noite, meus coelhinhos! Hum, eu não quero dormir! Ei! Por que não brincamos um pouco mais? Depois a gente dorme! Sim, 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 sim! É só não fazer muito barulho! Nova decolagem! Mas, mas, não dá pra ver nada, Simon! Não dá pra brincar! Isso é porque não está entrando luz! Olha só! A lua desapareceu! E pra onde ela foi? Ei! Vamos fingir que temos que encontrar a lua perdida! Legal! Nova missão! Negar! Incrível! Transclamação! É muito estranho o jeito como ela desapareceu! Ué, por que estão chorando? Porque alguém malvado pegou a lua! Foi alguém malvado? Ele era grande e todo verde? Ah, sim, sim, sim! E ele tinha uma carona e um focinho enorme? Ah, sim! E ele mesmo? Professor Wolf, foi ele de novo! Não se preocupem! Vamos trazer a lua de volta! Professor Wolf, sai daí! Sabemos que foi você quem pegou a lua! Ela não é sua! Devolve a lua pra gente! Ela estava brilhando muito e eu não conseguia dormir! Além disso, vocês sabem o que acontece quando se acorda um grande lobo mau, não sabem? Ah, não! O que ele faz? O que ele faz? Ele volta a dormir, só isso! Devolve a nossa lua! Me deixem dormir! Vamos, Capitão Coelho! Modo perfuração! Não podemos acordar o Professor Wolf! Ela é toda minha! Ela está bem ali! Olha, embaixo do lençol! Ah, ela é super fofa! E está dormindo também! Vamos! Me ajude a levar o carrinho até a porta da frente! O que está acontecendo? Nada, nadinha! Só meu estômago roncando! Ah, tá bom! Super coelho! Nana, neném! Professor Wolf! Vá dormir! Você e esse seu grande focinho! Oh, espera um pouco! Eu não tenho nenhum focinho grande! Rápido, rápido! Vocês não vão tirar a lua de mim! Ela só atrapalha! E ela me impede de dormir! E eu quero dormir! Ei, quer saber? Você nem sempre pode fazer o que quer fazer! Oh, eu posso sim! Agora pega eles, Mega Mimi! Não ponham as mãos no Professor Wolf! Oh! Oh, Mega Mimi é tão fofa! Hora de usar o seu cobertorzinho! É! É hora do cobertorzinho! Cobertor... Exclusivo! Ai, 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 ai! Errou! A missão falhou! A missão falhou! Olha só! É a lua! É a lua! Ela voltou! Ah! Muito obrigada, turma do Super Coelho! Fala embaixo, estrelas, ou vão acordar ela! Missão cumprida! Nossa missão foi super legal! É, foi mesmo! Ei, e que tal uma nova missão? Ah, tá bom! Mas desta vez a missão será na cama! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super Coelho! Simon! Resgate na praia! Esta é super! Oh! Oi! Oi, amigo! Você está procurando conchas também? Estou! Estou para a minha coleção! Olha! Uau! Estas são super! E olha! Esta é a minha concha! A mais bonita de todas! Uau! Super-hiper-bonita! É! É a minha preferida! Então, até mais! Vou continuar procurando! Oh! Ei! Gaspar! Gaspar! Vem cá! Vem ver o que eu encontrei! O quê? Uau! Que concha mais incrível que você achou, Gaspar! Hum! Ela! Ela! É a minha concha mais bonita de todas! Ah! É! Ela é muito bonita! Mas vem ver uma coisa! Tem um peixe preso bem ali! Você é minha agora! Puxa vida! Coitadinho do peixe! Vamos levar ele de volta para o mar! Você tem razão! E essa será uma missão para a turma do Super Coelho! Eba! Nova missão! Mega! Incrível! Transformação! Olha só! É o Professor Wolf! E o que ele está fazendo ali? Com um pouquinho de limão, esse peixe vai ficar delicioso! Essa não! Ele quer pegar o peixe e comê-lo cru! Ei, seu grande lobo mau! Solta esse peixe agora mesmo! Não mesmo! Eu que peguei! Agora ele é meu! Não é! Você tem que colocá-lo de volta no mar! Mega bumerangue! Agora eu fiquei todo molhado! E isso é péssimo! Olha o que está acontecendo! Agora eu estou todo sujo, tá bem? Isso é para você aprender, seu cachorro quente encharcado! Nha-nha! E agora vamos te levar para casa! Ah não, meu chapéu! Não se preocupe, Capitão Coelho! Vamos pôr o peixe de volta na água! E aí vamos procurá-lo! Tchau, peixe! O Professor Wolf nunca conseguirá pegá-lo de novo! Ei, meu chapéu! Eu achei isso no chão, então é meu! E esse é do Capitão Coelho, que de qualquer forma é muito pequeno para você! Não é não! Não é não! Deu? Para, tira o chapéu, senão você vai rasgar! Ah, não, não, não! Eu vou ficar com ele porque eu achei! Então é meu! É meu! Meu, meu, meu! Por que não pede para sua mãe fazer outro para você? Isso não é justo! Não é porque você encontrou que ele é seu! Ele tem razão! Você não passa de um ladrão! Eu não sou um ladrão! Pistola Lobo! Toma cuidado! Mega Boomerang! Você errou! Ah! 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 Tá! Eu nem ligo mesmo! O chapéu agora é meu pra sempre! Ah! Grande Super Marido! Um! Uh! Volta aqui, seu ladrão de chapéu! Mega Capacete! Ah! 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 Ele tá bem ali! Ah! 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 Ele tá indo muito rápido, Super Coelho! Nunca vamos pegar meu chapéu de volta. Nós vamos sim. Eu tive uma ideia. Rápido, vai e me traga uma pedra, Capitão Coelho. Ei, por que parou de funcionar de repente? Muito bem, Super Coelho. E agora, meu cobertor. Super Cobertor Mega Bolha. Não! Não! Não, não tire disso aqui! Meu superi-ido! Não é nada legal pegar as coisas dos outros. É, se fizer isso, você é um ladrão. E ser ladrão é ruim. Sim, mas tudo que eu queria era importunar vocês. É, mas ninguém incomoda a turma do Super Coelho, ouviu? Sabe, Simon, na verdade essa concha não é minha. Pertence a um garotinho que perdeu. Então você tem que devolver pra ele. Ei, ei, você perdeu a sua concha. Aqui, toma. Lá vem o Simon, 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 que chegou e nos salvou. Super Coelho! Simon! Não mexa com o gato! Ei, ei! Ei, espera aí! Ai, gatinho, deixa esse pássaro em paz! Vem com a gente, Lu! Vamos deter ele! Deixa ele em paz! Para de perseguir ele! Isso aí, conseguimos! Ai, não, olha, agora ele tá com medo de descer. Deixa ele, ele não deveria ter perseguido o pássaro. Ah, gente, não podemos deixar ele lá em cima assim. É, mas a culpa foi dele, porque ele foi pegar o pássaro. Ele vai aprender uma lição. Não vai, olha, ele tá tremendo e com muito medo de descer. É, você tá certa, Lu, é verdade. Ele parece muito assustado. Vamos fingir que eu sou uma missão para a turma do Super Coelho. Vamos salvar o gatinho! Nova missão! Super, hiper... Mega! Incrível! Transformação! Não se preocupe, nós vamos te salvar! Ah, é o Professor Wolf! É ele de novo! Eu vou treinar esse bichinho e ele fará tudo o que eu mandar! Ei, parado aí! Deixa ele em paz! Ele é meu agora e eu vou ficar com ele! Solta esse gatinho agora mesmo! Ai, 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 minha capa! Eu, eu, eu fiquei preso! Como a gente vai pegar ele? Super nave espacial! Chegamos tarde! Ele tá entrando na base secreta! Ainda não! Super canhão de batata podre! Mega batata! Rápido, rápido! A batata podre não vai aguentar muito tempo! Ah, minha capa! Ficou preso de novo! Se acalma, nós vamos te soltar, Capitão Coelho! Cuidado, estão para arrastar! Ops, desculpa! Tudo culpa do Professor Wolf! Ele vai pagar por isso! Espera a gente, Capitão Coelho! Senta, gato, senta! Para com isso e me escuta! É você quem vai parar com isso, Professor Wolf! O que é isso? Como vocês conseguiram entrar aqui? Vocês nunca desistem! Não, Ken! É principalmente contra um vilão malvado como você! Solta ele! O gato não é seu! Ah, o gato é meu sim! E está totalmente sob meu comando! Pega eles, seu gato roxo! Ah, não, eu não, eu não! Eles são os vilões! Socorro! Socorro! Isso é para você prender, seu lobo malvado! Isso mesmo, Capitão Coelho! Ele nunca deveria ter capturado o gato! É verdade que o Professor Wolf é muito malvado, mas isso não é motivo para não ajudá-lo! O quê? Sem chance! Tchau, eu não vou salvar o Professor Wolf! Não vou ajudar a salvar aquele lobo de focinho grande! Ah, meu focinho não é tão grande assim! Tem certeza que devemos ajudá-lo? Tenho sim, porque afinal não somos malvados, somos super-heróis! Você está certo, vamos lá! Ah, eu tive uma ideia! Mega-bumerangue! Sua vez, Super Lu! Mega-corda de pular! Incrível! Professor Wolf, pega a corda! Ah, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Mais alto, mais alto! Ei, gatinho! Pode parar de irritar todo mundo agora! Não, não, para com isso! Ou eu vou usar meu cobertorzinho super-tóxico! Venha, me siga agora! E seja bonzinho, tá? Obrigado! De nada, Professor Wolf! Seja bonzinho também, tá? Ah, sim, 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 sim! Serei super-bonzinho! Eu até vou... Capturar todos vocês! Que falta de sorte! Você nunca vai aprender, né? Ainda bem que você não é esperta! Não pegou a gente! Não pegou a gente! Na-na-na-na-na! Missão cumprida! Não, peraí! Não faz isso de novo! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon! O monstro na banheira! Ei, Gaspar! Tem um tesouro bem no fundo da banheira! Deixa eu ver, Simon! Deixa eu ver! O tesouro tá protegido por um polvo super-assustador! Ah, não tem graça, Simon, você me assustar assim! Cuidado! Ele tá fugindo! Essa não é o polvo! Ele tá tentando nos engolir! Rápido! Temos que transformar! Nova missão! Nova missão! Mega! Incrível! Transformação! Onde estamos, Simon? Uau! Ah, um baú do tesouro! É um tesouro de pirata? Não seja tão medroso! É só um caranguejo pequenininho! Esse polvo é gigante! Ei, ei! Você também tá com medo do super-coelho? Ah, não! Não mesmo! O super-coelho não tem medo de nada! O que ele tá fazendo? Eu não sei! Mas não tenha medo! Nós vamos sair daqui! Ei, mas espera! Eu não tô com medo! A saída daqui é pelo outro lado! Temos que passar pelo polvo! O quê? Mas ele vai ver a gente! Então temos que ir em velocidade supersônica! Ah, ou eu poderia jogar meu cobertor super-tóxico nele! Ideia incrível, Capitão Coelho! Cobertor tóxico! Rápido, Capitão Coelho! Tá! Mas cadê você, super-coelho? Eu tô aqui! Me dá sua mão! E agora? Você tá com medo agora? Ah, não, não, Gaspar! Ah, talvez um pouquinho! Ah! Ele vai comer a gente! Não vai não, porque eu vou usar a minha pistola d'água! Essa não! Eu perdi minha pistola d'água! O que vamos fazer agora? Olha, ele não tentou comer a gente! Gaspar, olha! O tentáculo dele tá preso numa armadilha! Coitado, aposto que dói muito! Não se preocupe! Vamos salvá-lo! Ei, o que você tá fazendo agora? Vamos lá, vamos descobrir! Super Mega Capacete! Pobre polvo! Olha! Tem armadilhas por toda parte! Temos que ajudá-lo! O que é isso? Minha armadilha funcionou! Eu peguei o polvo! E o tesouro é do Professor Wolf agora! Essa não! É o Professor Wolf de novo! Temos que impedir de pegar o tesouro! Vamos, Capitão Coelho! Você solta o polvo e eu cuido do Professor! O tesouro é todo meu! Olá, Professor Wolf! Ah, Super Coelho! Você... O que está fazendo aqui? Você sabe que não é fácil se livrar de mim! Espera um segundo e veremos isso! Você não me pega! Assim é facinho! Volte aqui! Ah, então você está com medo, não é, Coelhinho? Eu aposto que é porque você está sozinho, não é mesmo? É muito fácil caçoar das pessoas quando elas estão com medo! Mas você e esse seu focinho grande não entendem isso! E se quer saber, eu não estou sozinho! Isso vai te ensinar a não caçoar dos outros! Seja legal comigo, polvinho lindo! Uau, esse tesouro é super mega lindo! É, e nós recuperamos ele! De nada, Sr. Polvo! Você foi super corajoso, Capitão Coelho! E me desculpa, eu não vou te assustar de novo, tá? Mas o que vocês fizeram, crianças? O chão está todo molhado! Não fomos nós, mamãe! Foi o nosso amigo povo que espalhou toda a água! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon! A Batalha dos Super-heróis Ninguém vai entrar na nossa base ultra-secreta e eu fico com a chave, tá? Ah, não! Combinamos que ficaria comigo desta vez! Me dá a chave! Você vai perder ela! Eu não vou! É minha vez de ficar com ela! Não! É minha! Uau! Ah! Ah, que ótimo, Gaspar! Agora perdemos ela! E o que vamos fazer? Vamos fingir que teremos que mergulhar na poça para encontrá-la! E essa é uma missão para a turma do Super-coelho! É uma nova missão! Mega! Incrível! Transformação! Capacete super-incríveis! Ei, você tá vendo a chave, Super-coelho? Ah, sim! Tá bem ali! Eu pego! Ei, sem chance! Eu pego! A chave é minha! Super-boomerangue! Vamos, Peixe! Alcança o Super-coelho! Essa não! Perdemos de novo! Pois é, vocês perderam, coelhinhos! A chave é minha agora! Professor Wolf, devolve a nossa chave agora mesmo! Tem chance, super-heróis de minha tigela! Eu achei a chave da sua base ultra-secreta e vou ficar com ela! Lá, 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 lá! Essa não! Ele já foi! Super-nave espacial! Vamos, rápido! Temos que pegá-lo! Ah, não! É tarde demais! Ele entrou na nossa base ultra-secreta! Super-coelho, ele tá comendo nosso bolo! Coxa! Hum, esse bolo é super-gostoso! Ele comeu o bolo inteiro! Isso não é tudo! Vejam o que mais eu achei! Olá! Meu nome é Super-coelho e eu sou um péssimo herói! Ei, fica quieto! Essa base secreta é nossa! Ah, não é não! A base é a minha! Ah, ah, ah! E eu vou brincar sozinho agora! Tá, vamos ver... Pra que serve esse botão aqui? Essa não! Nossos mísseis pirulito, não! Uhul! Eu quero mais explosões! Esse lobo feio de focinho grande acha que pode fazer o que quiser! Mas não podemos entrar sem a chave! Isso é incrível! Ah, para com isso agora! Os lasers não! Quantos botões rígidas! Porta da base ultra-secreta! Abrindo! Não, 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 não! Olha só, ele abriu a porta pra gente! Sai agora mesmo, Professor Wolf! Eu não estou aqui! Tá sim, podemos te ver! Para de brincadeiras! Não, a pistola d'água não! Toma, pode pegar a sua máscara de volta! Tudo o que temos que fazer agora é amarrar esse lobo mau! É, com o meu cobertorzinho super forte! Não, com a minha pistola d'água no modo amarrar! Não, 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 não! Não é a sua vez, é a minha vez! Não, é a minha vez! Não é! É a minha vez! Para com isso! Cobertor amarrar! Vocês se amarraram! Vocês dois nem são super-heróis de verdade! Não são heróis! Não são de verdade! Não se preocupe, Capitão Coelho! Eu já sei como vamos sair disso! Sim, sim, eu tenho um plano! Não, sem chance! Sou eu que tenho um plano! Capitão Coelho, precisamos do mesmo plano! Porque quando discutimos, acabamos estragando tudo, certo? Uhum! Ah, não! Ele pegou a gente! Ele vai encontrar a nossa super-hiper-arma secreta! Uma super-hiper-arma secreta? Hum! Eu adoro armas super-hiper-secretas! Onde ela está? Ah, nós nunca vamos te contar! Isso é o que vem! Ah! 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 Agora me digam onde escondem essa super-hiper-arma secreta! Eu quero ela! Tá, tá bom, Grande Lobo Mal! Tá bem ali! Hum! Me mostrem onde está! Eu estou seguindo vocês! E sem brincadeirinhas! Eu estou com uma pistola d'argo! Cadê a minha arma super-hiper-secreta? Ah, tá bem aqui, ó! Hum? Hum? Onde está? Eu não estou vendo nada! Bom, tá aí! Ah! Hum? 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 Essa espotilha super-hiper-ejetora! Hum! 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 Formamos uma super-equipe! Hum? Obrigado, Super Coelho! É! Missão cumprida! Crianças! Eu fiz um bolo de chocolate! Oba! Ah, e esse é só pra gente! Não é o bolo que o Professor Wolf comeu em nossa base ultra-secreta!